Eu quero cash money, eu quero cash money Quem muito fala, pouco faz, só registrei Na disposição, só colho irmão Segura menino sua emoção Mortal Kombat, o jogo é hard Roda cultural, batalha do tag O que vocês querem ver? É a tag que eles querem ver Só que infelizmente eu tenho que ganhar de você Porque você sabe que tu é o Pelé Cê fala, 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 fala Eu nunca consegui te ver com uma mulher Bagulho é muito sério, dá pra pegar visão Veja como o Johnny faz a improvisação Cê sabe que eu sei o meu motivo O tentador de papreto Nego conseguiu fazer de bom redigo Puta que pariu Puta que pariu No escuro Pelé sumiu A mina que eu vi com você Foi todas que já te traiu Então se liga no bagulho Eu mando no R.A.P Sabe por que? Eu não te falar Tua ex era feia Feito da gorda Por isso que se matar Não pode falar de erro, babá Então pode falar Vou falar da sua ex também Se liga no meu papo Mano que tem pra ninguém Menor Pra mim você é fraco Sua ex te dava beijo E depois vinha lamber o meu saco Puta que pariu Eu conto clima Eu não tô amiga Não, pra você me pedir a comida Porra Olha só Não se engana Gordinha bolota Apelido Mariana Ninguém entendeu Ninguém entendeu É uma porra que você falou Ae Eu sou o só Camila É só esse gás que eu não comeu o leitinho Olha só Não se engane A tua reina mais redonda Que uma bola de abulane É uma porra que eu não vou te falar Eu tô aqui Tá lá Rolando pra lá Comecei que ele gasta Se ligar nessa parada Jhonny chega pra fazer a improvisada Eu sei que rima Até a mistenda Só acho que era gorda Foi pro Jhort & Plante E tá no tobogã Olha só Minha rima não para Tu é esgotinha hein Pelé Já tá cansada Primeiro round da semifinal Daqui sai o primeiro finalista MC Jhonny MC Pelé Tá vendo quem gostou da rima do MC Pelé Pelo mundo gosta da rima do MC Jhonny 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 É onça, fica de 4, caralho, e com o rabinho abanando? Se liga, neguinho, eu faço um improvisado Se você botasse minha dúzia, nega, tipo a fudir com o Mico Leão Dourado Esse bagulho que é louco, minha ex era gorda, eu sou inteligente Ela foi dar maquicada, desceu na sua testa, bateu no seu beijo, ainda quebrou uma porrada no seu denso Puta que pariu, caralho, puta que pariu Jogue, nego, drama, puta que pariu, é que Maria negou do peito, pulou o bico e meu dente caiu Que louco, que louco, que louco, pega a visão, veja como que o Johnny faz a improvisação Ae, no fistale sem a panha, minha ex era feituda, eu fui fazer a espanhola batendo no seu dente Seu dente ficou perdido lá na Espanha, caralho, o menor ficou perdido na Espanha Comendo uma gordinha no motel, pum, sebrou a cama O barulho da sua louco, neguinho agora que eu vou te falar O peito pra cá, o peito pra cá, gordinha começa a pular Você foi pagar o hotel, e o ver se é muito atrito O cara pegou o seu dente, ainda falou que era a gorjeta Porra, se liga no papo, eu tenho prejuízo Tem um monte de deleite, pelo menos eu consigo dar um sorriso Olha só, minha rima que não para Tô a herminar com o bigo do peito Abri a ponta pra rapaziada Que papo é esse? Olha só do de sacanagem O bigo do rim parecia metal, por isso que eu fiz de chave Menor, se liga no papo, tu tá panguando Isso aí tirava o sutiã, tu pensava que dava mais cambalhota do que Daiane dos Santos Esse bagulho que é louco, menor Vou tocar na sua ferida, ela conseguiu ganhar 5 medalhas na porra das olimpíadas Segundo round Vamos lá Só pode haver um campeão desse round MC Johnny, MC Pelé Barulho que gostou da rima do MC Johnny Barulho que gostou da rima do MC Pelé MC Johnny Barulho no terceiro round Caralho Vai geral vem 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 Vai Vai Então se liga mano você fica buco e comeu só em Botei seu berço parecia uma morfada de luto Bagulho é doido, o Johnny não te engana Tu é igual o nego tramo, base igual o sofá cama Olha só, eu vou ter que te falar, tua irmã deitor Aqui meu filho, pula, pula pra você brincar Porque Mariana é gordinha Então se liga no bagulho, ligadinho ou na galinha O bagulho é muito sério, eu sou elegante Sua ex pra entrar no pulso, assenta no que tem o amarelo de gestante Guarda pra caralho, eu vou falar pra tua Ela se pintou de rosa, nego, pessoa que era Madibu Na moral, olha só eu vou te falar Se liga no bagulho que eu vou ter que te explicar É a Madibu, é a Madibu Desde a do de nação Nada bem o que cê falou, só fala pederastia E por isso que eu não vou gastar sua tia Menor, se liga na improvisada Sua ex é toda gorda Só isso que eu quero falar Olha só, tá de sacanagem Eu vou chegando agora no pique de arte-ataque Sabe por quê? Eu não tô desconto Tô amanhã, gordinha, tá aí Continua o Fistar, deixa rolar Porque cê sabe que a bagulha não pode parar Puto céu, eu sou sagaz, pode falar da minha mãe Já tá no vídeo, foda-se, eu quero te bater mais Ai 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 ai, eu rimo até a segunda Mariana é o Pokémon que tem o foguinho na bunda Eu vou chegando, eu te gasto a unidade aqui pra avisação Ai 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 ai, não proceder pelo seu grite Eu acho que quem tem fogo na bunda aqui é você O bagulho que você tem, se liga na levada Vou olhar fogo na bunda, os amigos te tocaram a dedada É, então, o Karim Alô MC Johnny, MC Pereira Um, dois, um Então Eu vou jogar esse bagulho aqui logo Barulho pra quem gostou Da rima do MC Pereira Barulho pra quem gostou da rima do MC Johnny MC Pereira MC Johnny Pelé para a final Alô